Essa é uma cápsula e nós vamos falar da mágica do governo, que fez com que 223 mil pessoas que estavam na fila de espera do INSS desaparecessem. Lembra? O Lula prometeu acabar com a fila de espera do SUS, né? E de fato, ele acabou com a fila de espera do SUS. Olha só, bastou mudar a metodologia de cálculo do tamanho da fila de espera do SUS. Quem imaginaria isso, né? Pois é, é o que eu falo pra vocês. Não dá pra confiar em nenhum número produzido por governo. Ainda mais um governo como o Lula, o governo ditatorial de esquerda, que botou até o Porschman e o IBGE. Ou seja, vai ser tudo maceteado a partir daqui, né? Vamos entender esse caso da fila do INSS aqui porque ele é bem exemplar desse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Eu ainda estou sem o meu sistema, não tenho como acreditar as pessoas. Mas muito obrigado a quem sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Um dos princípios básicos do libertarianismo é ignorar a econometria, medidas da economia, a inflação, o PIB, coisa e tal. Pode ser interessante você olhar pra esses números? Pode ser interessante, mas tenha em mente que todos eles têm forte viés político. Quem calcula esses números pode botar o número que ele quiser no final das contas porque não é uma conta precisa isso. Tem uma série de subjetividades, uma série de inferências, uma série de considerações no cálculo de todos esses números. E aí, se o governo quiser manipular, ele manipula. Por isso que não dá pra acreditar no crescimento econômico da China, não do tamanho que eles dizem. Não estou dizendo que a China não tenha crescido. É evidente que a China cresceu muito economicamente, né? Mas muito do que ela produz ali é simplesmente fábrica de número, né? E o Brasil já teve esse tipo de caso. Na época da Dilma ficou conhecida uma mudança de metodologia no cálculo da inflação que, de repente, a inflação deu uma caída e depois voltou a subir de novo porque, veja, esse tipo de malandragem não resolve o problema em si. É só uma tentativa meio patética, vamos combinar, de tentar mostrar que o governo está resolvendo o problema, né? E você pode esperar que agora voltou o governo de esquerda, vai voltar essa manipulação de índices aí. A prova mais cabal disso é a indicação do Portman lá pro IBGE, né? O Portman é conhecido por ser, digamos, heterodoxo, por gostar de mudar as coisas, de dar aquela torcidinha nos números, né? E ele já falou que tem que fazer isso mesmo, que o IBGE tem que ser um órgão afinado com a política do governo, ou seja, esperem uma queda muito forte da inflação nos próximos meses. Não porque a inflação caiu mesmo, você vai continuar vendo os preços subindo no supermercado, mas porque o número do IBGE agora vai ter a marquinha do governo Lula, né? Esse caso aqui não tem a ver com o IBGE, o cálculo veio do Ministério da Previdência. Mas da mesma forma, olha que coisa, sumiram 223 mil pessoas da fila de espera do SUS. Não é uma maravilha isso? Olha que coisa fantástica. Eles tinham uma metodologia pra medir isso. É o que eu falo, as pessoas às vezes têm essa impressão de que o cálculo desses números, né? Quantas pessoas estão na fila do SUS ou na fila do INSS e coisa e tal? É uma conta simples, mas não é, porque o Brasil é enorme, tem uma quantidade enorme de postos do INSS, de postos do SUS, tem uma fila enorme de coisas com casos especiais, casos atípicos, questões que estão na justiça, tem um monte de casos particulares que não tem como você simplesmente somar um número e chegar no resultado. Você tem que fazer um monte de ingerências nisso daí. E veja, não tem nada de errado você ter algumas suposições, ter alguma metodologia. O errado é você ficar mudando essa metodologia por motivos políticos. E é isso que a esquerda gosta de fazer. Todo país tem alguma metodologia. Aqui nos Estados Unidos também, quando vai calcular a inflação aqui, quando vai calcular o PIB aqui, existem algumas premissas, algumas bases ali que são meio que aleatórias, assim, ou são extremamente subjetivas. Foram escolhidas há um tempo atrás e o pessoal passa a medir aqueles números com essas bases, né? E qual que é o problema disso? Se você mantém essa metodologia fixa, pelo menos você consegue acompanhar o aumento e a diminuição. Então você tem, pelo menos, uma base de comparação para saber como as coisas estão acontecendo. O problema é que a esquerda acha sempre esse atalho. Precisamos resolver a fila do INSS? Olha só, vamos fazer a conta aqui. Olha que beleza. A gente mudando essas pressuposições aqui na hora de fazer o cálculo do número, a fila diminuiu. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que você perde a base agora comparativa. Você não pode comparar o número que você tem agora com o número que você tinha antes, porque são formas de cálculo diferentes, são mecanismos diferentes, são metodologias diferentes de cálculo. E se fosse uma vez só que eles fizessem isso e parassem, mas não, sempre que for politicamente relevante, politicamente interessante para o governo de esquerda, para o governo Lula, eles vão meter o martelo nos números de novo, vão martelar o número outra vez, para chegar do outro lado tendo um resultado que eles achem coerente, o que eles achem interessante politicamente. É nesse tipo de coisa que você chega a situações como ah, Cuba tem a melhor educação na América Latina, em toda a América, o índice de não sei o que lá de Cuba, lá da educação, é fantástico. Por quê? Porque é medido pelo governo de Cuba, e é uma metodologia que eles têm lá, que é tudo caixa preta, eles botam o número que eles querem lá. Assim é fácil você ter a nota máxima. Pô, imagina, é uma prova que você que escolhe a sua nota lá, você que bota a sua nota na prova. Pô, beleza, tiro 10 fácil, só escrever 10 depois. Pronto, né? É tipo da coisa que não tem lógica nenhuma. Vai lá em Cuba para você ver como é que são as escolas em Cuba, a quantidade de coisa que falta nas escolas em Cuba, a precariedade que tem de tudo lá. É um país extremamente pobre, empobrecido exatamente pelo comunismo, né? Enfim, esse é o ponto central dessa história aqui. O governo mudou a metodologia, agora sumiram 223 mil pessoas. Eram 1,2 milhão de pessoas na fila no mês de junho e, no final das contas, agora caiu 200 mil, já está menos de um milhão de pessoas nesse mês agora. Um milagre. Lula está acabando com a fila do INSS. Olha que maravilha. Como? Ele está atendendo as pessoas? Está dando aposentadoria das pessoas? Não. Ele está martelando os números. Mole, pô. Mole acabar com qualquer fila. O pior é quando o governo vai além disso, e governos esquerdistas costumam ir além disso, de proibir as pessoas de entrar na fila do INSS, por exemplo, né? De evitar que elas entrem na fila. Não duvide nada de ser a próxima medida do Lula para esse tipo de coisa, né? Realmente muito triste isso daí. O INSS afirmou que a diferença dos números não representa uma inconsistência, mas sim uma metodologia distinta de coleta e análise de dados, ou seja, martelamento de dados. É isso que eles estão dizendo. Mudaram a metodologia. E é o que eu falo para vocês. Mudou a metodologia, não dá para comparar mais número. E é por isso que é uma merda esse tipo de coisa na esquerda. O pessoal adora fazer isso, né? E por isso que nós libertários também não acreditamos em econometria. Esse negócio de medir a economia não quer dizer nada. O importante é a praxeologia. Sempre que você observar qualquer fenômeno econômico, social, político no mundo, você tem que observar qual que é o interesse das pessoas. O que as pessoas estão buscando. A ação humana é sempre motivada pelas pessoas buscarem um estado em que elas estão melhor do que o estado atual delas. Então, tudo é motivado por isso, né? Ah, você pode falar assim, não, mas e a caridade? As pessoas dão dinheiro para outras e coisa e tal. Não, isso também é, porque a pessoa se sente melhor fazendo isso, né? É um desejo natural humano ser caridoso. É uma coisa que faz bem para a gente como pessoa ajudar quem está precisando. Então, de qualquer forma, quando você está fazendo uma caridade, você está se colocando em uma posição melhor do que você estava antes de acordo com suas próprias crenças, né? Então, não tem essa. Tudo que o ser humano faz é buscando atender uma necessidade própria, é de forma egoísta, é com interesse próprio. E não necessariamente é ruim, né? A maior parte das vezes o interesse próprio pode ser uma coisa positiva para a sociedade. O erro é você achar que é o governo que garante que as pessoas vão se comportar. Não. O governo é só mais um monte de pessoas também buscando a melhor situação para si mesmo. Você tem que ignorar completamente medições. Medição estatística de economia é tudo lixo. Não serve para bolota nenhuma. Pode servir para você ter uma curiosidade, ter uma comparação e coisa e tal, mas na prática para tomar decisões mesmo, para tentar entender a economia, só a praxeologia resolve. Só você olhar para o interesse das pessoas envolvidas naquilo é que descreve o fenômeno de fato, né? Ignorem econometria. é roubada. Número parido para o governo é tudo falso. Olha aqui a prova principal dela aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí .